Achei, achei! Igualá! Achei, achei! Ia! 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 E o que você quer dizer, você pode falar com a mamãe de Pernambuco Papã na Pernambuco, papãe de Pernambuco, papãe de Pernambuco Aseg-aseg Gotong singa Sitar gando arande Pipina nebrepãe Sita Kesor arande Aquei Komo desani Kesasara musik Aquei Sein panjang E dan Kata Penafil Aquei Segui gotong sininho, sinar galo aranjim E o mozik, aquei mama diego, papa diego, maceik ya Não é mais claro, não é mais fácil, não é mais fácil Não é mais fácil, não é mais fácil Mas o sinar galo, não é mais fácil Não há ninguém, não há ninguém, mas não há ninguém Mas o sinar galo ainda é muito diferente O sinar galo, não há ninguém, não há ninguém Ok Se ae 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 Mama Diego, Mama Diego, Sayang Pena aqui no ra que simpada Tapi sinar galo tutupai beca Mama Diego, Sayang Mama Diego, Sayang Anjuna, Mama Diego, Sayang Mama na pengantin, Mama Diego Seni gotong singa Sinar galo arah te Doi atung ma Mama Diego, Mama Diego, Sayang Anjuna Tengaja na ke, Pagadu ruci Tapi sinar galo tutupai beca Bapak Diego, Bapak-bapak aset Bapaknya Diego, eh, 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 ha Bapaknya Diego, aset Bapaknya Diego, Bapak. Bapaknya Diego, Bapak. Bapaknya Diego, Bapak di simpada Tapi sinar galo tutupai beca Sinar galo lagak se tinggi Nacan aque, daíane Sine gotong singa, sinar galo arane Iminana bapane, cita, kesehor arane Aque, como desane, asa suaramu Nacan aque, singa, padake, daíane Nacan aque, daíane, bapane, cita, kesehor arane Sine gotong singa, sinar galo arane Nacan aque, daíane, bapane, cita, kesehor arane Nacan aque, daíane, bapane, cita, kesehor arane